Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô aqui pra fazer um vídeo diferenciado, como vocês estão vendo, não tem game nenhum na tela Tem apenas o meu Discord, ou melhor, um Discord de um jogo, porque hoje nesse vídeo a gente vai reagir aqui Eu quero mostrar pra vocês apresentar um jogo que eu tô muito hypado, tô esperando ansiosamente pelo lançamento Pelo que eu vi cara, esse game tem a oportunidade de basicamente fazer uma revolução nos jogos Porque o que eles colocaram nesse jogo é surreal, é muito da hora, vale muito a pena você conhecer o game E como é que eu posso dizer, já deixar salvo o nome aí, porque quando ele lançar, com certeza eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo mostrando tudo, beleza? Mas antes, já sabe, deixa o like e se inscreve, meta de 280 mil antes de acabar o mês de abril Falta menos de 1.300 pessoas, então por favor, por favor se inscreve aí cara, que não custa nada, beleza? Não esquece de me apoiar na loja do Roblox no vídeo StarCode e seguir em todas as redes sociais também, tranquilo? Bom, como vocês estão vendo aqui, já devem ter reparado, o nome do jogo é Sand Piece Basicamente isso, Sand Piece, S-E-N Piece E o que muita gente tava dizendo, que esse jogo tem até a chance de superar o Grand Piece Que pra mim foi um jogo que revolucionou muito os games de One Piece no Roblox Antes era muito fechado em Blocks King Eu acho que só, eram os maiores que tinham antigamente, antes do Grand Piece E o Grand Piece chegou com várias coisas diferentes O método de empreendedor dos homens peixe, né, você usa lá a bolha, os drops É realmente um RPG zão bolado, é um jogo muito viciante, porque ele é bem difícil Então você fica naquela, eu tenho que conseguir todos os itens, eu tô nessa também Então mano, é um jogo que revolucionou bastante E esse aqui, também me parece que vai revolucionar, beleza? Não digo que vai superar nenhum dos 3 jogos Nem o Grand, nem o Piece e Blocks, nosso buguei tudo Nem o Grand Piece, nem o Blocks Roots e nem o King Piece Mas, ele tem a chance de ser um bom competidor Eu vim aqui pra parte dos Sneak Peaks Que é onde tá as paradas mais interessantes E você já chega aqui de cara, dando uma olhada em dois modelos Um modelo aqui do Sea Monster, padrão, tá certo? E também tem outro aqui, que eu lembro dele Só não lembro onde que ele apareceu Mas parece que vai ser um bicho também que vai aparecer no mar, beleza? Subindo aqui um pouco, a gente vê aqui um pouco do modelo que vai ser usado pro Fishman Pro Homem Peixe, beleza? Bem interessante também Subindo aqui, bichão aqui do monstro, do mar bolado aqui também de novo Um pouco mais do Fishman Aqui em cima, tem os Minks O Mink Coelho, o Mink Cachorrinho, beleza? Muito bolado aqui, o Rabin e tudo mais Então vai ser aquele estilo de jogo com boneco customizado Esse game aqui, rapaziada Ele já tinha lançado, entre aspas, pra testar É, lançado pra testar Acho que é válido falar isso E assim, eu não trouxe vídeo pra vocês porque Tava muito bugado Como qualquer jogo em desenvolvimento, ele tava muito bugado Mas, eu vou te mostrar porque que esse jogo me deixou hypado Porque que ele me conquistou bastante Aqui tem um pouco do GIF de movimentação De combate, aparentemente Tá, acho que é morrendo O cara tomando um combo, perdeu o life todo e caiu Beleza Um pouco aqui da Bizento Vai ter também a fruta do diamante Algo que eu acho bem interessante Tá bem bonito esse aqui, mano Tá bem legal mesmo Beleza Um pouco aqui da Mago Mago Aquele cachorro de magma que o Akaino faz Muito da hora também Beleza Um pouco de skill da Light Light Então, mano A gente já vê aí, ó Três frutas Diamante Light Magma Certo? Subindo aqui um pouco, ó Já começa com isso aqui Isso aqui, pra quem não sabe É a árvore que tem em Wano, velho A árvore que tem lá na capital das flores Que em cima fica a casa do Shogun Escritório do Shogun Mansão do Shogun Enfim Do Orochi e tudo mais Eles estão fazendo Wano Cara, isso aqui pra mim É muito surreal Um pouco aqui agora também Da raça dos Minx Então a gente já vê Minx não, caramba De Skypiea Então a gente tem Skypiea Tem Fishman Tem, provavelmente vai ter um Wano Claramente Bom, se tem Todas as outras raças O que impede de ter um Wano, né, velho? Então Tem aqui também Beleza Já começamos, ó Chegar nos negócios Que me deixa Né Com água na boca Babando pelo jogo Que é Gura Gura Olha o efeito Dessa esfera De tremor Feito pela Gura Gura Mano Rachadura ali Tudo mais Tá muito interessante Pouco aqui de variação da árvore Mas cara Tá demorando um pouco Pra chegar onde eu quero que chegue Que é no mar Pois é Os jogos Eles não me conquistam muito Pelo Por exemplo Ah, tem um Uma fruta do Kaido Tem tal mapa Não Eu gosto bastante dos jogos Que tem um gráfico interessante Beleza? Então Se o jogo Tem um gráfico legal Tem uns negócios De animação legal Pra mim Já é bem importante E esse jogo aqui Ele ganhou bastante desenvolvimento Aliás Chamou bastante minha atenção Com isso Eles estão desenvolvendo Um sistema Muito Da hora Pro mar Eu quero chegar nele Só que eu não tô achando Um pouco aqui de roupa do Zoro Bem interessante Beleza? Aqui Chegamos onde eu queria chegar Velho O mar Assim Aqui você pode ver Que o barco tá bugado Foi um dos motivos Eu não trazer vídeo Mostrando pra vocês aí É A versão teste do jogo Na verdade Não dá nem pra ver direito Aqui né mano Nem dá pra ver direito O mar Só que Cara Ó Gravity aqui também Cadê velho? Cadê? Isso aqui é o que? Fênix Mais tremor Aqui tem Mais Light light Aparentemente Ó Injection shot Coisa da Opinomi Olha só os coração Aqui Muito interessante Mas Olha aqui Da patinha da Fênix Da hora também Vamos lá Eu preciso chegar No que mais interessante Mano Pra mim no caso Que é O mar Só que eu não tô achando Mano Cadê o mar? O mar era pra tá por aqui Velho Não tá carregando mais nada Deixa eu ver se é isso aqui Isso aqui Isso aqui é um sistema de que? O que é isso? Tá É uma skill Ok Haki do rei Muito da hora Tem aqui também Full Haki Olha que interessante Haki no corpo inteiro Usado por exemplo Pelo Vergo Só que eu acho que não vai ser apenas isso Tá certo? O que é isso aqui mano? Que negócio estranho é esse? Tá Não sei Bom Vamos continuar subindo aqui Que uma hora ou outra A gente vai chegar No que eu quero Aqui Eu acredito que seja isso Acredito que seja isso Só preciso Que Mexa o gif aqui né Mexa o vídeo Enquanto isso Vamos dar uma olhada aqui Em outras coisas Tem um barzinho aqui Então vai ter interior Em algumas casas Beleza E parece que A intenção deles com o ano É fazer desse jeito Eu mesmo não sabia Que o ano Era dessa forma Tá ligado? Tipo Em cima de uma montanha E na montanha Tem outro mar É o que parece Aí tem o Nigashima Tem aqui A capital das flores Tem a parte de gelo Parte do deserto Onde a galera lá Fica passando necessidades Aqui rapaziada Olha esse mar Velho O mar ele tem ondas Ele tem Tipo os formatinhos Assim Isso me conquistou Demais Cara Eu fico surpreso com isso Olha que mar Incrível É realmente um oceano Cara Exatamente como na vida real Tipo Quando tá ventando O mar tá agitado Fica aquelas ondas assim Tudo mais Negócio bem Sinistro E isso me chamou Muita atenção Foi o que eu mais curti Nesse jogo Cara Infelizmente O barco ele acaba bugando Porque Ele não Ele não fica em cima Da água Realmente Tá ligado? Tem uma parte plana Como qualquer jogo Que De One Piece Vocês estão ligados O mar Que é uma parte plana Assim Tipo no Blocks Fruits E Ali é onde passa o barco Isso aqui é uma coisa Por cima Então essa onda Acaba atravessando O barco é meio bugado Mas Se eles conseguirem agitar Vai ficar bem interessante Beleza? Um pouco da fruta da pata também Eles estão explorando Várias e várias frutas Ao mesmo tempo Beleza? Olha isso Olha o ataque da pata Mano Isso aqui é muito diferenciado Tem aqui um pouco de Log Town Katakuri Enel Fruta do Lobo Mas tem coisas mais interessantes Aqui ó Moshi Moshi no Mi Um pouco de ataque da Moshi Moshi Aqui um segundo ataque Aquela Aquela Esfera Aquela rodinha de Moshi Que ele faz pra se movimentar Beleza? Aqui os punhos Aquele soco Que ele Bem que Ferve o Moshi Na mão dele No punho dele E joga Explodida Cara Isso aqui também tá muito bem feito Beleza? Mas olha só Fruta do Enel Agorogoro Muito interessante também Um pouco da fruta do Kaido Aparentemente original Modelado por eles mesmos Uma fruta diferente aqui Tá Isso aqui Não sei muito bem o que que é Mas olha isso aqui rapaziada Pra finalizar Última coisa pra gente olhar aqui ó Ataques De uma versão Do Snakeman Do Gear 4 Snakeman Isso aqui é muito raro Não é qualquer jogo que tem isso Olha isso mano Olha isso E o que mais me chamou a atenção É que aparentemente Ele vai seguir o máximo O seu boneco Porque senão Ele teria o corpo aqui ó Do Luffy E isso não acontece Não tem cicatriz É algo bem difícil de fazer rapaziada Porque A maioria dos jogos Você quer só pegar o modelo do Luffy O Luffy tacar ali e chamar de Gear 4 Mas mano eu não sou o Luffy Você não é o Luffy Ninguém é o Luffy Então Esse aqui aparentemente Tá pegando Como base O seu personagem Que você vai customizar E vai ter a carinha dele Vai ter o cabelo dele Vai ter o corpo dele aqui Então se você tiver alguma cicatriz Tiver a opção de botar uma cicatriz A gente vai ter aqui Isso é bem interessante Beleza E tem aqui Outra versão do Luffy Sem copyright Beleza Aliás Essa aqui é a versão do Luffy Com copyright Essa aqui é sem copyright Mas também tá muito bacana Luffy tá um cara de sapo Tá Mas tá bem da hora A cara de sapo do Luffy Mas tá muito bem feito Cara Muito bem feito Olha só Skills aqui ó Red Hawk Coisa que a gente não vê em qualquer jogo Tem aqui A terceira marcha Cara Isso aqui tá muito legal Elefante Gatling Gear 3rd Elefante Bazuca Cara Tá muito bem feito Por isso que eu tô dizendo Esse jogo Tá me chamando muita atenção Tá me deixando muito hypado Eu tô muito ansioso Pro lançamento dele Olha só Fruta do elefante aqui Eu não sei se é do Jack Mas também Vai ter Véi Muita coisa diferente Muita coisa única Principalmente a foto do mamute ali Elefante Sei lá exatamente o que que é Tem aqui ó Do Sengoku Beleza Cara Muito bom Muito bom Alguns boss aqui Barba branca Enel Não sei quem é esse cara Barba negra Zoro Véi Muito bom Muito bom Mais uma imagem aqui do oceano Aqui parece ser Que lugar é esse mano Parece ser Marineford Seria Marineford congelado Não sei Mais frutas aqui Cara tá muito legal Olha só os modelinhos de cada fruta Moshi Gravidade Pata Rumble Fênix String Buda Quake Boa lá Dona Magma Bari Gomu Light Dark Sand Ice Caraca é muita fruta velho String Smoke Shop Caraca Diferenciado Spike Bomb de novo O que mais Cara Não tem condição Esse jogo Tem uma proposta Muito boa Eu tô muito ansioso Pro lançamento Olha esse barco aqui Barco da Marinha Mano Se a gente ficar vendo isso aqui Vai ficar 30 minutos de vídeo Porque tem muita coisa de verdade Ilha dos Homens Peixe Cara Olha que da hora Eu quero muito ver isso aqui em ação De verdade Mas enfim É isso Eu não posso explorar tanto Que você vai ficar muito tempo vendo Mas Eu espero que tenha Como é que eu posso dizer mano Deixado vocês hypados aí também Porque realmente Tem muita coisa diferente Muita coisa interessante Nesse jogo A proposta É muito boa Esse aqui é o link do jogo Caso você queira Beleza Deixar salvo aí Enfim É nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Falou E fui